Mais um belo lugar de Salvador que eu vou mostrar para vocês Olá meus amados, para que não me conheçam eu sou o Naltreno Eu faço um vídeo de divulgação da minha cidade que é Salvador E publico aí para vocês Hoje eu estou no Largo do Pelourinho Vou dar um giro de 360 graus para vocês conhecerem este belo lugar, tá certo? Ali tem a casa de Jorge Amado Casa Amarela Aqui é Pelourinho, sete histórico de Salvador Cada dia Jorge Amado de novo Casa Amarela lá Todas as pessoas que viram a Salvador Eu recomendo que dê um pulo aqui no Pelourinho Que fica no centro histórico, tá certo? Vou encerrar o vídeo por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Mas antes vou fazer um agradecimento aos lindos seguidores que seguem o meu trabalho Muito obrigado a vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vocês E Deus também abençoe quem não segue o meu trabalho Porque todos nós precisamos de bênçãos e todos nós precisamos de Deus Lembrando que todos os dias tem um trecho diferente da minha cidade Que eu gravo e publico aí para vocês, tá certo? Não só da plataforma não que ainda vou ter muitos vídeos de Naltreno ainda hoje Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo Tchau!